Constantino, a palavra é sua. Pois é, eu quero pegar um gancho ali na incredulidade da Amanda diante dos recursos transferidos da União para o Estado de São Paulo, que o Douglas mencionou. Eu, enquanto isso, fui no portal da transparência do governo e, de fato, são 524 bilhões de reais transferidos para todo o país em 2020, para o enfrentamento da pandemia. Só de auxílio emergencial, São Paulo recebeu 55 bilhões. Mas, se assumirmos que São Paulo é algo como um quarto, um terço do país, do PIB, da população, ele recebeu 145, 150 bilhões de reais mesmo ao todo. Então, eu acompanho a Amanda no espanto e é mais um motivo para a gente convocar o governador João Agrippino para explicar, né? É obrigatório, auxílio emergencial não é para a saúde, Constantino. Muitos desses repasses são obrigatórios, porque a União centraliza todos esses tributos, esses impostos. Não é o que centraliza, mas é a quantidade, a montanha de recursos que foi e o povo paulista não viu exatamente o destino e quer entender por que foi um fracasso. Por que São Paulo está pior do que a média nacional? Deixa eu terminar, Amanda. Por que São Paulo está pior do que a média nacional? É mesmo com lockdown, com fase colorida. Calma, Amanda, não precisa sair com tanto empenho assim na defesa da gestão do Dória. Não é defesa da gestão do Dória, não, querido. É ruim sobre a perspectiva do povo. Defesa da informação e da objetividade, você sempre passa o pressuposto que alguém está defendendo outra pessoa, não tem ninguém defendendo. Então, a informação é essa, 524 bilhões de reais transferidos para os estados, pela União. Uma boa parte disso é obrigatório, só de auxílio emergencial, 55 bilhões em 2020. Que não é saúde, né? É, portar uma transparência. Deixa, Amanda, deixa eu fazer a entrevista. Não deixa de ser também, a gente não pode separar a economia de saúde, foi um erro que cometemos desde lá do início. É, exato. Mas eu entendo que tem algumas pessoas que saem logo em defesa do governador, apesar dos resultados muito ruins. O Nicolas, eu estou aqui com uma reportagem de um jornal do seu estado, né, dizendo que BH vai começar a vacinar professores de educação. Pô, legal. Eu quero entender o critério, porque logo depois vem aqui que pessoas de situação de rua, que é um eufemismo, me parece, para pessoas que vivem nas ruas, né, e pessoas privadas de liberdade, eu não sei se todo mundo hoje em dia em BH estaria configurado aqui, uma vez que o ditador na prefeitura privou todo mundo de liberdade. Mas imagina que ele esteja se referindo aqui no jornal à população carcerária. Eles vão ter prioridade em relação a operários, a faxineiras, a doméstica. Eu queria tentar entender qual é o critério aqui que o Calil está usando para essa vacinação. É o Calil e suas prioridades, né? Não sei se você lembra, Rodrigo, com relação a um vídeo que ele fala sobre o porquê de deixar o Oiapoque, né, o Shopping Popular, aberto. Que ele fala, olha, ali tem pessoas, né, que trabalham com tornozeleira eletrônica, e se a gente não fechar, se a gente fechar, né, vai ter um caos social. Ou seja, Calil e suas prioridades. É você, trabalhador, né, é cidadão de bem, né, você que espere, né, até lá, né, os presidiários. Ele chamou esse Shopping Popular de quase uma obra social. Sim, ele falou, não, ele falou, é, quase uma obra social. Ele falou, olha, aquilo aliás dos chineses, é mesmo, né? Então a gente percebe que é o prefeito e suas prioridades, né? Você tem ali diversos trabalhadores que são linhas de frente, como, por exemplo, a nossa própria segurança pública, você tem ali a guarda municipal, você tem os próprios policiais penais, que ainda não foram vacinados, e você vê que realmente é um senso de prioridade aí do Calil, né? É dele. É.